A RENETEL CONSIDERA LA RERAZÃO COM ANO PENETEL E DEMITRE GASTÃO PIEDADE RUCINIA CARGO NO DAR INVESTIGADOR SERVIÇO INTELIGÊNCIA NACIONAL A RENETEL CONSIDERA SERVIÇO INBÉ INVESTIGADOR SERVIÇO INNACIONAL INTELIGÊNCIA GASTÃO PIEDADE RALO BASEIA BALEI NO ORDEN ESTARUNIAN TANG NE LA IRAZÃO BA COMANDO GERAL PENETEL E DEMITRE GASTÃO PIEDADE RUCINIA CARGO BASEIA BA EXIGÊNCIA O SE MEMBRO GOVERNOR BALUN LIGADO HO CASO TENTATIVA LORIOSO NO MONTANTE BOT BARALIUR LIRUSSE AEROPORTO PRESIDENTE NICOLO LOBATO A INSTITUÇÃO MIRA O AUTORIDADE TEM QUE RESPEITAR O PROCESSO LEGAL NEBÉ APLICAMO A CASO DELE QUANDO A SAI OÇÃO PUSHER A PORTO NEBÉ LÁ CÚMPRE O PROCEDIMENTO NÉ SÁ LATILO ENTÃO EM MANUEM MAKATUA NÉ POSIÇÃO NÓS PRENETIL NÉ POSIÇÃO LEI ARRAZÃO MIRA ATO FUTE MEDIDAS AÇORO AGENTE POLÍCIA OU AGENTE INVESTIGACIÇÃO CRIMINAL RUMA NÉ BÉMAR CALHA E SIGUICIDA NÉ LEI ARRAZÃO TUR LEI RESPEITA A INSTITUÇÃO ESTAR NÉ DÍA NÉ COMPETÊNCIA E LÁ TORNÉ CORREDOR DE FUNÇÃO O CAİ DEMIZO FUNDAMENTO APLICAMENTE PARA COMANDO GERAL DE MEDIDAS O CAI DEMIZO FUNDAMENTO NÉ SAI DEMIZO FUNDAMENTO NÉ JUSTIFICA O CAI DEMIZO LA LEGAL MAS TENGUI IJÉ FUNDAMENTO IJÉ LEGALMENTE ATÉTEM Y LÁ TORNÉ E RASÓBOL SELÁ E RASÓBOL LA VEZ QUARTA SEMANA NÉ INVESTIGIDOR GASTÃO PIADADE A SURUMANU O COMISARIO PENETEI IHA COMANDO GERAL CAIKOLEDELIN relacionado com a informação sobre a espalha pública, o Vice-Ministro do Interior António Armindo foi preso para o Comissário Penitelli a demitir a gestão piedade do Serviço Nacional de Inteligência. Mas que o Ministro do Interior, o Primeiro-Ministro Tarumatan Rua Cateten, o conhecimento de Ida a demitir a gestão piedade do Sine Cargo. A Autoridade de Segurança e o Lourão Hadflam no Topo de Tínane preencação com o montante Rua Atos Ida, Resin e Aeroporto Internacional Nicolau Lopato Comorodilli baseada na Lei nº 5.2.1. Artigo 9.0.0 com o abrancamento capital no atividade terrorismo. Abraão Amaral, Aniseta Leite, Jemen.